Olha, positivamente eu acho que é uma inspiração, com certeza pra mim, ter me conectado com a história e com tudo que ela representou e o que ela fez naquela época, assim, a força que ela tem que ter tido pra ter certas atitudes que ela teve, me inspira muito, porque às vezes, apesar da gente ter avançado tudo que a gente avançou, em alguns momentos parece que não, e eu ainda vivo, quando eu tô na peça, eu vivo coisas exatamente iguais às que ela viveu naquela época, todo aquele preconceito e pessoas pegando cada atitude nossa da nossa vida e tendo uma opinião a respeito de tudo, sabe? Isso acontece muito com a mulher, todas as nossas atitudes são o tempo inteiro julgadas. Poder falar de uma mulher que batalhou, na época que ela batalhou, pelos direitos que ela batalhou, ainda a gente vendo hoje que por mais conquistas que as coisas estejam, que as mulheres tenham ou que tudo venha a ter, existe um outro lado que ainda vive numa dimensão que parece que é totalmente equivocada, então quanto mais espaço a gente dá, quanto mais espaço elas ganham porque já deveriam ter, e não deveriam ganhar porque já deveria ser. Eu acho que é essencial nesse momento a gente poder falar de uma mulher que foi forte à frente do seu tempo. Viu a calhar muito nesse momento a gente trazer essa mulher de volta à discussão, porque querendo ou não, essa polarização sobre o comportamento de Evita, onde os fins justificam os meios, na compreensão de alguns, e essa mulher que, ao seu turno, a gente está falando de uma década, de um tempo onde a mulher não votava. Então a gente tem situações de feminicídio nos dias de hoje, ou de desigualdade de direitos entre homens e mulheres, que isso é absurdo. Então trazer essa discussão, essa mulher que fez esse movimento todo lá atrás, eu acho que querendo ou não é inspirador para a mulher de hoje. Sem dúvidas, são os maiores presentes que eu já ganhei, assim, então eu estou muito, muito realizada, demais. A gente ainda está descobrindo cada dia, assim, tem um elemento novo, assim, tem dias que está o vento, está muito presente, e tem dias que está muito frio, tem dias que está muito quente. Eu acho que o que está sendo interessante é de aprender a usar isso para a peça, a favor da peça. Olha, a primeira coisa, vamos falar de dificuldades, né? O ar é muito seco, principalmente nessa época de inverno. A segunda coisa é o frio, que a noite é bem frio. Bate ali o vento. Ao mesmo tempo, você poder estar no cenário, olhar para além da plateia, e você ver o céu, você ver os prédios ao fundo, e isso é fascinante. A chegada de Eva na vida dele, eu acho que ela foi, eu diria, o grande combustível para o crescimento dele, a ascensão política dele. Não que ele não fosse um homem sem ideais, eu acho que ele tinha, talvez, ambições e tudo mais, mas em alguns momentos ele mostra essa fragilidade que a Eva trouxe para ele, esse combustível, esse empurrão, dentro do que a gente tem de dramaturgia, do que está ali no contexto da peça. Mostra isso, que ela deu esse... Segura, rapaz, vamos lá, a gente consegue. E claro que ele tira proveito disso. A mulher dele é o grande prêmio, ela é a grande propaganda da campanha, né? Eu acho que ele ganha a eleição por causa dela. apesar do trabalho pregress que ele havia feito, em ambiente social, enquanto coronel, enfim, dentro de um ministério, eu acho que sem a Eva ele não teria ido tão longe. É uma loucura, porque o diretor, ele soube aproveitar da minha disponibilidade, eu acho que é isso. porque eu gosto muito de movimento, de fazer tudo com muita energia. E ele falou, bom, já que é assim, então vamos jogar. Então, tem três andares da estrutura, tem momentos que eu estou lá em cima, de repente eu já estou lá embaixo, de repente estou em outro lugar, de repente estou me pendurando nos andames. Então, é muito divertido, é muito dinâmico essa proposta. Então, acho que é um momento muito bom para que essa juventude, essas novas, né, essas adolescentes que amanhã vão para o mercado de trabalho, que vão, estão formando opinião, elas já vão chegar mais fortes. A mulher, eventualmente, da minha geração, que está lá entre os seus 50 anos, poxa, existiu essa mulher, eu ainda posso fazer alguma coisa, né, pelo meu gênero. Então, acho isso muito importante. É muito doido de perceber que a gente avançou, e é bom de olhar para isso, mas onde nem tanto, aí é a importância de a gente estar contando a história dela hoje em dia. Então, por que a gente está falando dessa mulher? A gente está falando dessa mulher por N motivos, mas do lado bom é para a gente mostrar a força que ela tem, a força que a mulher pode ter num mundo dominado por homens. A gente está falando dessa mulher por N motivos. A gente está falando dessa mulher por N motivos.